Eu avisei, pra conseguir vista pro mar, tinha que fazer a reserva. Ah, pra mim é minha, né? É claro. Obrigada. Obrigada, Carlos. Mas como você não fez a reserva, Carlos? Que falha. Olha, a Renata tem razão. Boa tarde, bem-vindos. Boa tarde. O que é que vocês vão pedir? Mas que pergunta, meus amigos vieram comer a especialidade da casa, lagosta. Mas é claro, vocês vão querer uma entrada antes? O que tem? Uma sopa de camarão. Ah, eu quero. Ah, isso, pode trazer. Também tem uns pastéisinhos. É, são uma delícia. Eu vou querer um coquetel de camarão e uns pastéisinhos. Eu quero um coquetel de camarão, por favor, e um coquetel de camarão. Ai, casquinha de siri, casquinha de siri pra garota. Eu também quero casquinha de siri, casquinha de siri pra todos, pra todo mundo. Garçom, garçom, mas não pode demorar a trazer a lagosta, porque eu tenho que ir pro aeroporto pegar o meu voo, senão já viu, né? Ah, eu fico nervosa. Cerveja, cerveja, quer cerveja, 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 cerveja pra todo mundo. Traz cerveja pra todo mundo. Pode deixar, agora mesmo eu trago, hein? Obrigada. O brinco de entrada eu trago a lagosta, tá legal? Obrigada. Ai, que fome. Me permitem tirar uma foto dos quatro? Ah, com certeza. Formam dois lindos casais. Ah, casal, né? Casal, então vem. Mas olha só pra foto, hein? Vamos desmentir a moça de que nós somos um casal, né? E um casal bem bonito. Ah, velho, que sujo, gente, você que sabe. Lembra a mim. Agora gritem lagosta. Lagosta. A foto ficou ótima, muito obrigada. Obrigada também. Gente, pra que gritar lagosta? Porque aqui a gente come lagosta. Ah, mas pra foto tem que gritar lagosta. Quando a gente vai tomar sopa, a gente grita sopa. Sopa, papai. É verdade. Saúde. Saúde. A lagosta, a lagosta. É isso aí. Saúde. Renata, a Adriana comentou que o Matias e a Roberta vão se casar na sexta. Vocês não vão? Não, 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 não vamos. Bom, na verdade, não me convidaram e a Renata disse que se eu não fosse, ela também não iria. Mas eu também não vou. Mas eles te convidaram? É, convidaram. Mas eu não quero ver o Matias se casando com a Roberta. Além do mais, você sabe que a sua irmã nunca foi muito com a minha cara e com certeza no dia do casamento ela e a sua mãe vão estar insuportáveis. Amiga. Ah, amiga, me perdoa, mas é verdade. A sua mãe vai estufar o peito de orgulho por casar a filha queridinha com o Matias, o grande herdeiro da empresa Monterrubio. Bom, o Matias comentou que não se dava muito bem com a sua mãe. Uhum. E que por isso ficou tantos anos no exterior. É. Bom, a pessoa muda. Sei lá, ela pode ter mudado. Não, 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 não. Mas a sua mãe não mudou, Renata, me perdoa. A dona Josefina é uma mulher muito estranha. Ah, é, às vezes nem parece que ela é sua mãe. E se a Roberta é como é e não se dá com você, é por culpa da sua mãe. Você sabe. Gente, e o pastel tá gostoso? Dá pra mudar de assunto, por favor? Tá, me perdoa, Renata. Tá bem. Tá bem.